Incentivo à leitura, à escrita, à educação. As inscrições para o concurso internacional de redação de cartas, promovido pelos Correios, já estão abertas. Esse ano o tema é a relação das pessoas com a música. O repórter Ricardo Carandina tem as informações. O concurso internacional de redação de cartas é promovido em todo o mundo pela União Postal Universal, que reúne os operadores postais de quase 200 países. Sobre este assunto, eu vou conversar com Alexandre Cazé, que é chefe do Departamento de Relacionamento Institucional dos Correios. Qual é o objetivo deste concurso? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. O objetivo é incentivar nos jovens a habilidade da composição de redações e também incentivar a comunicação escrita entre esses jovens. Isso acaba permitindo também que esses jovens conheçam outros jovens que participam do concurso, quer dizer, há uma integração entre os participantes? Com certeza. Como esse evento, esse concurso é internacional, na etapa internacional, onde são selecionadas a melhor redação de cartas do mundo, existe essa interação entre os jovens de vários países. Quem é que pode participar do concurso? São alunos das escolas públicas e privadas até 15 anos de idade. Essas escolas já foram contactadas, já foram, receberam já o material informativo e promocional desse concurso e podem já promover esses concursos internamente entre os alunos. Para participar do concurso, o aluno então primeiro participa dessa seleção na escola, é isso? Exatamente. Existe, o concurso é feito em três etapas. A etapa escolar dentro da própria escola, que é escolhida na escola, duas redações, as melhores redações, que vão participar a partir daí da etapa regional, dentro dos estados. Todas as escolas enviam essas duas correspondências e os representantes dos correios nessas regionais fazem a seleção das três cartas melhores de cada estado, para fazerem parte da etapa nacional. E a partir dessa etapa nacional, então, você seleciona também uma carta para a etapa internacional? Exatamente. A partir do momento em que todos os estados enviarem as suas correspondências, as suas cartas participantes do concurso, vai acontecer a etapa nacional, onde nós vamos escolher a melhor carta do Brasil. E essas cartas que são escolhidas nas escolas, nos estados, enfim, a carta nacional, esses alunos, eles são premiados? São premiados. Como todo concurso, existe um prêmio, né? São premiados os alunos da escola e também a escola recebe também um prêmio por ter participado. E a etapa regional também acontece o prêmio para o primeiro, segundo e terceiro colocado e a etapa nacional, onde é escolhida a carta vencedora do Brasil, recebe também um prêmio. Como foi a participação do Brasil nas etapas anteriores do concurso, nas etapas internacionais do concurso? Esse concurso acontece desde 1972, né? Nós somos o segundo país melhor colocado. O primeiro é a China, né? Mas nós conseguimos, nesse tempo todo, três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Totalizando essas seis medalhas que fazem o Brasil o segundo melhor colocado no mundo. Também agradeço, então, a participação de Alexandre Cazé, chefe do Departamento de Relacionamento Institucional dos Correios. E o concurso, ele tem inscrições abertas que vão até o dia 17 de março. E os interessados que queiram consultar o regulamento completo, podem consultar o site www.correios.com.br.